Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lunge, e sejam bem-vindos ao sexto episódio de Super Metroid para Super Nintendo. No último episódio eu consegui uma habilidade chamada Screw Attack, que basicamente permite que eu possa causar dano aos inimigos quando eu entro na minha forma de Spin Jump, ou seja, quando eu pulo e viro essa bolinha giratória. Agora, se eu entrar em contato com os inimigos quando eu estiver sob essa forma de bolinha, eu posso causar dano a eles, inclusive tem alguns inimigos que só podem ser derrotados se vocês utilizarem o Screw Attack, como por exemplo esses aqui, o jogo logo de cara nos ensina esse fato, que existem inimigos que realmente não conseguem ser destruídos, que não sejam utilizando o Screw Attack. O bom é que esses inimigos aí parece que eles sempre dropam super místico para mim, então é uma coisa muito útil para eu destruir e abrir essa porta aqui. Então beleza, vamos seguindo em frente. Aqui em cima eu poderia ir pela rota de cima, mas eu não faria isso, porque eu vou dar a volta depois, então não preciso me preocupar com isso. Peraí, peraí, peraí. Eu comecei mal essa porta aqui, eu tenho que pegar impulso. Eu tenho que pegar impulso para atravessar isso aqui com toda glória. Olha, esses blocos aí só podem ser destruídos se eu utilizar o poder do Screw Attack. Realmente tem alguns blocos que tem essa característica. Vamos aqui destruir esses caras aqui. Será que eu posso matar? Ah, eu posso matar eles também com o Screw Attack. Beleza. Belezoca. Então esses caras aqui, acho que esses caras que estão na parede são imunes a qualquer ataque. Olha, parece que os poderes se atraem a mim quando eu estou na forma de Screw Attack. Eu acho que isso não tinha na versão original do jogo, só nessa reversão Redux que eles adicionaram essa característica. Aqui você deve ir por cima, porque aqui vocês vão poder pegar um upgrade que está bem escondido. Olha só, pessoal. Bem aqui, apontem o tiro de vocês para esse canto aqui especificamente. Utilize uma bomba aqui. Desçam aqui com muito cuidado para vocês pegarem míssil. Tem que ser especificamente aí, porque se vocês utilizarem a bomba mais para cá, vocês irão acabar desmoronando. Aí aqui eu voltei para aquele corredor que dá acesso ao início de Lower North Fair. Então vamos nessa. Com toda a glória. Opa, 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 opa. Pronto, destruí esses inimigos e vamos nessa, pessoal. Destruí todos eles utilizando o poder supremo do Speed Booster. Esse aqui eu posso matar utilizando o meu Screw Attack também. E atenção, aqui embaixo vocês podem atravessar utilizando bombas. Bombas caseiras. De fabricação caseira. Então vamos agora seguir com o nosso destino, pessoal. Pera aí que eu tenho que pegar impulso aqui. Eu sempre me esqueço disso. É mais fácil atravessar isso aqui com um pouco de impulso. Pegar um pouco de impulso durante uma corrida. Aqui vocês vão ter que subir novamente. Opa, ao mesmo tempo que matam esses caras aqui. Morram, caras. Morram. Temos outro Space Parade aqui. Prato espacial dourado. E vamos nessa. Essa parte aqui é bem punk. Porque vai começar a surgir do chão ácido para tentar matar vocês. E deveria ter pegado impulso aqui também. Opa. Cuidado que isso aqui causa dano contínuo à pessoa de vocês. Então, é bom vocês fazerem isso bem aqui. Eu estou tentando pegar todos os quadradinhos. Por isso que eu estou não sendo tão eficiente na minha subida. Estou fazendo isso aqui especificamente para pegar todos os quadradinhos que eu não quero voltar aqui depois. Basicamente, essa região aqui eu vou visitar só uma vez. Essa região de Lower North Ferry daqui para frente vai ser tudo dominado. Bem aqui... Acho que não tem nada aqui. Tem... Ah, tem uma entrada para baixo. Mas antes disso, eu recomendo que vocês façam uma averiguação bem aqui. Porque aqui vocês vão poder pegar um Energy Tank. Energy Tank são sempre muito positivos para a minha pessoa. Que daqui a pouquinho vai ter um chefão. E quanto mais Energy Tank se eu tiver, melhor. Eu poderia ter deixado isso aqui para depois. Porque eu ia... Eu vou ter que passar por esse corredor aqui depois, de qualquer jeito. Mas eu resolvi logo me adiantar pelo menos esse Energy Tank. Para ajudar na minha sobrevivência posterior. Então vamos aqui descer com todo o cuidado. E continuar descendo aqui, pessoal. Lower North Ferry não tem tantos itens quanto as outras áreas. Mas é bom vocês estarem sempre de olho. Porque a qualquer momento pode aparecer algum item secreto que vocês não perceberam a tempo. Mas morra, desgraçado. Morra. Moeira. Aqui vai ser um save point. Como já é de praxe. Vamos nessa. Eu estou precisando completar o meu estoque de... Supermício. Só que para ele ver que está difícil. É que eu vou ter que usar uma bomba para poder abrir... Abrir caminho para a minha travessia. Minha travessia heróica. Continuem descendo aqui. Cuidado aqui para você não entrar em contato com esse foguinho. E utilizem mais bombas. Quanto mais bombas, melhor. Opa, esses inimigos aí. Eu acho que eu vou ter que matar eles na base do... Do Plasma Beam. Plasma Beam realmente é muito forte. Consigo matar muitos inimigos que antes exigiriam pelo menos um Supermício. Para morrerem. Aqui, atenção. Aqui à esquerda vai ter outro... Tanque de Power Bomb. Beleza. Esse aqui foi fácil de achar. Agora é só descer. Aqui é um pouco perigoso, pessoal. Aqui é um pouco perigoso. Opa. Acho que é bom eu segurar o botão A para que eu não corra mais. Eu possa caminhar em vez de correr. Essa área aqui realmente é um pouco perigosa. De vocês ficarem correndo. Feito doidos. Aqui vai ser um longo corredor. Esse inimigo aqui eu tenho que esperar ele ficar amarelo. Para poder eu atacar ele, pessoal. Ele é um inimigo especial. Ele exige um pouco de paciência. Vai. Fica amarelo, por favor. Aí vocês utilizam um tiro carregado nele, se for possível. Vai lá. Fica amarelo novamente. Porque esse aqui é um Space Parrot que usa artes marciais, né? Venha. Peguei você. Você também. Use suas artes marciais, por favor. Cadê? Porque não adianta eu utilizar outros tipos de ataques. Eles são imunes. Eles são completamente imunes a outros ataques. Vai, meu filho. Utilize. É isso aí. Vai. De novo. De novo. Utilize sua voadora aqui. Deixou você vulnerável. Por favor. De novo. O quê? Não deu certo. Que mentira. Acertou, mas foi refletido por algum motivo. Não entendi isso aí muito bem. Vai, meu filho. Não tem o dia todo. Caramba, esses caras são muito chatos. Ainda bem que são só esses dois. Depois disso, esses inimigos não vão mais aparecer na minha vida. Agora. Pronto. Beleza. Certamente deve ter uma técnica para a gente conseguir induzir eles a usar a voadora deles mais frequentemente. Mas eu não sei exatamente qual é esse padrão que eu posso induzir a eles. Vamos aqui matar todo mundo. Que se atrever a se colocar em nosso caminho. Que vocês podem recuperar os insumos de vocês. E atenção que agora vai ter chefão, pessoal. O chefão está chegando. O chefão está chegando para abalar. Cuidado que aqui vai ter o olho maligno das trevas. Um. Dois. Três. Eu perdi um pouco de life, mas não me importa. Vamos agora enfrentar um velho conhecido nosso. Aquele mesmo inimigo que eu enfrentei no começo do jogo. Que acabou fugindo de mim. No caso é o Ridley. Utilizem o supermício o máximo possível. Tentem não desperdiçar o supermício de vocês, pessoal. Essa é a dica que eu dou para vocês. Utilizem o supermício o máximo possível e não desperdicem. Sempre que possível. Cadê ele? Apareça, Ridley. Opa, ele me pegou. Quando ele pega vocês, vocês apertam os botões efeitos doidos. Pronto, já utilizei todos os meus supermissiles. Agora é hora de utilizar os mísseis normais. Mísseis normais. E se acabassem os mísseis normais, eu teria que utilizar só tiros carregados. É o jeito. Morre, desgraçado. Morre. Ele está morrendo? Vamos lá, meu filho. Ele me pegou. Acho que ele vai morrer agora. Quando ele está prestes a morrer, ele agarra vocês ameaçadoramente. Tentando fazer alguma coisa desconhecida, mas ele acaba morrendo. Eu acabo ficando nos braços dele durante a morte dele. E agora vamos pegar o nosso suposto prêmio. Só que não tem prêmio. A gente estava aqui para recuperar aquela lava de Metroid que a gente tinha sob nossa posse no começo do jogo. E atenção que aqui vai ter o Ennest Tank, meio escondidinho. E vamos nessa. Agora que eu terminei isso aqui, pessoal. Hora da gente dar o pé daqui. Nós vamos ter que voltar agora para Brinstar. É isso? Não, a gente vai ter que voltar para a Crateria. Para que a gente possa entrar naquele portal secreto. Olha, naquele portal que tem quatro estátuas dos quatro principais chefões do jogo. Que são Krayt, Fantum, Dragon e Hidley. Que é esse que eu enfrentei agora. São os quatro principais guardiões desse planeta. Então, quando vocês derrotam todos eles, o que vocês devem fazer? Vocês devem ir para aquela estátua que tem os quatro representados. E então, vocês vão para a última área do jogo, que será a Torian. Só que antes disso, eu recomendo que vocês peguem os índices que estavam faltando. Tem muitos índices que ficaram em Brinstar que eu não peguei. Também tem alguns em Crateria, que ficou para trás. Agora que eu estou totalmente upgradeado, com todos os upgrades do jogo. Acho que chegou o momento de eu pegar esses itens tão importantes para a minha vida. E assim eu ficar totalmente poderoso para enfrentar o último chefão do jogo. O que será? O que será? Bem, acho que muitos de vocês já sabem mesmo, nem spoiler. Mas eu não vou revelar ainda em respeito àqueles que nunca jogaram o Super Metroid de suas vidas. Aqui mais uma vez, vocês utilizam os upgrades. E vamos nessa, pessoal. Eu já peguei todos os itens que tem aqui em Low End of Fire. Acho que só tem mais um item lá em cima, que vai ser outro Power Bomb. Outro tanque de Power Bomb, para ser mais preciso. Beleza. Agora nós vamos ter que ir para aquele corredor onde eu peguei um tanque de energia. Aquele pequeno decurso do caminho que eu fiz para pegar aquele tanque. Eu tenho que usar um Power Bomb aqui, é isso? Beleza, vamos nessa. Eu estou indo certo aqui? É, está certo. Agora vamos por cima. Em vez de ir por baixo, vamos por cima. Vocês podem congelar esses inimigos aqui, para eles não atrapalharem vocês. Pelo menos eles ficam parados por alguns segundos, enquanto vocês atravessam. Bem aqui. Eu poderia atravessar isso aqui. Correto? Deixa eu ver aqui onde eu estou. É, porque acho que para cá não vai ter como eu pegar o tanque. Porque aqui está totalmente bloqueado, ó. Isso aqui são todos os blocos de moronaves. Eu vou ter que sair de cima. Naquela porta de cima, para eu então pegar aquele bloco. Então vamos nessa, pessoal. Eu vou ter que dar a volta, não tem jeito. Vamos aqui atravessar isso aqui, matando todo mundo. Agora vamos para cá. Aqui nós teremos um míssil. E aqui nós teremos uma passagem secreta para a gente chegar até o nosso destino cruel. Vamos nessa. Ué, o que eu tenho que fazer aqui? Será que eu tenho que fazer uma outra coisa diferente? Ah, eu tenho que ir por cima. Agora eu entendi. Beleza, vocês deram a volta, desnecessariamente. Para poder pegar e subir aqui. Que é um Power Bomb. E pronto. Ué, eu não posso atravessar isso aqui? Ah, eu posso. Então é isso. Vamos agora seguir nossa programação normal. Aqui a gente vai sair no Norfair normal. A gente está em Lower Norfair. Vamos agora sair na área principal de Norfair. Vamos nessa, pessoal. Opa, cuidado aqui que temos lava. Teflor é lava. Ah não, na verdade o Teflor é acid. Isso aqui é só acid, tentando me matar. Aqui vocês avançam. Vamos ver se eu consigo matar esse cara aqui com toda a glória. Aliás, onde eu estou mais ou menos? Ah, bem para cá vai ter um extensor de míssil. Eu não posso esquecer disso. Ah, eu tenho que... A passagem secreta é bem aqui. Por incrível que pareça. É, quase que eu passo batido aqui e não percebo que tem um míssil aqui. Mas tudo bem, deu tudo certo no final das contas. Morra, diabo. Morra você também. E você também. E pronto, pessoal. Nós voltamos agora oficialmente para Norfair. Eu acho. É esse corredor que eu já tinha explorado anteriormente. Esses blocos eu posso destruir facilmente utilizando o meu Screw Attack. E vamos nessa. Essa aqui vai ser a Sala Verde, que você já conhece. Mas eu não preciso explorá-la nesse momento. Vamos apenas seguir reto para o nosso próximo destino cruel. Que agora vai ser Brinstar. Eu vou ter que fazer uma varredura geral em Brinstar para pegar alguns itenzinhos. Que ficaram para trás. É que você já conhece essa área, né, pessoal? Vamos nessa. Sebo nas Canelas. Temos um save pointzinho básico. Até agora eu não usei nenhum save point nesse jogo, né? Só aquele primeiro que a gente achou. Que eu fiz a título demonstrativo. Mas fora isso, eu não usei mais nenhum save point. Porque realmente eu estou salvando o jogo usando save state. Depois que eu termino de gravar. Acho mais seguro. E mais prático. Prontinho. Agora vamos para Brinstar. Aqui eu quebrei o túnel de vidro. Deixa eu ver o que está faltando explorar aqui. Aliás, deixa eu ajustar aqui meu mapa. Meu mapa aqui que está me ajudando lindamente. Meu mapa tão perfeito. Deixa eu ver o que está faltando eu explorar por aqui. Meu mapa. Está aqui. Para cá eu já fui, né? Deixa eu ver aqui. Para cá eu já fui. Então realmente... Já sei para onde é que eu tenho que ir. Eu tenho que ir para aquela porta verde lá em cima. Aqui eu nem preciso mais desses carinhas para subir. Eu posso subir sozinho. Já estou ficando grandinho. Beleza, tem uma porta verde bem aqui. Como ela aqui era verde no passado, mas agora ficou azul porque eu já destravei ela. Agora vocês avançam aqui com toda a glória. E bem aqui vai ter umas coisinhas para eu coletar. Notavelmente vai ter uma porta amarela que eu não pude atravessar anteriormente. Porque exigia que eu tivesse Power Bomb. Acho que é bem aqui. Não, não é aqui não. Ou será que é? Não, aqui foi onde eu peguei o... Míssel. A porta amarela está bem aqui. Se vocês forem por aqui, vocês voltam para aquela área inicial do jogo. Onde vocês pegaram o Morphing Ball. Morre, diabo. Caramba, esses caras são irritantes. E é importante que eu vá para aquela área do Morphing Ball, especialmente depois que vocês pegaram o Space Jump. Porque lá vai ter algumas coisinhas para a gente coletar com todo o sucesso. Onde vocês vão se encontrar? Olha, aqui estamos. Que nostalgia, né? Por aqui. Primeiramente tinha um Energy Tank aqui em cima. Que eu não pude pegar da outra vez. Mas dessa vez eu não cometeria o mesmo erro. Energy Tank. E bem aqui você tem que utilizar o Shine Spark para poder subir lá em cima. A maneira mais fácil de chegar lá é com o Shine Spark mesmo. Acho que a única maneira é porque ia ter um bloco bloqueando aqui, se não me engano. Bem aqui temos uma plataforma invisível. Você tem que pular aqui. E atravessar. Beleza. E aqui eu consegui Míssel. E acho que isso é tudo, né? Se bem que tem uma outra coisinha que eu tinha que fazer em Crateria. Que eu queria logo terminar de fazer. Então eu vou subir na Crateria rapidinho. Aqui vai ser um bloco de... Ah não, aqui é um bloco normal. Eu pensava que era bloco de Speed Booster. Deixa eu ver uma coisa bem aqui, ó. Ah não, isso aqui é bloco de Power Bomb. Então vamos voltar agora para... Para a Crateria. Porque lá tem um Super Míssel. Que fica naquele grande corredor vertical. Que vocês já conhecem, correto? Tem um Super Míssel lá para eu coletar. Eu vou lá só para pegar esse Super Míssel. Depois eu volto para a minha programação normal. Ok, pessoal? E depois eu vou ter um outro item que eu vou pegar depois em Crateria, né? Que fica lá em cima. Naquela área onde está a minha nave. Ó, bem aqui onde tem essa plataforma misteriosa aqui. Utilize uma bomba. Vocês podem atravessar isso aqui com todo sucesso. Mas aqui atrás vai ter uma porta que exige Power Bomb. Beleza. Opa! Ah sim, já sei o que eu tenho que fazer aqui. Vamos congelar esses X Parasites. E aqui vocês utilizam... Shine Spark. Acho que aqui realmente é obrigatório eu ter Shine Spark. Porque esses blocos precisam ser quebrados com Speed Booster. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso... Atravessar utilizando o meu... Querido e amado Space Jump. Então é isso, pessoal. Eu vim aqui só mesmo para esse propósito. Para pegar esse... Supermício... Perdido na vida. Então vamos descer novamente. Vamos voltar para Brinstar. Para continuar nossa exploração... Muito profunda e importante. Vou deixar a Crateria por último. Porque a Crateria eu vou ter que ir lá por último mesmo. Para poder entrar na... A área final do jogo. Como eu estou com... Com o Plasma Beam. Eu consigo matar os inimigos muito mais facilmente. Porque um tiro já mata vários. Estou virando praticamente... Um... Caçador de Recompensas Genocida. Mata todo mundo. Muito fácil. Aqui eu vou ter que bater isso aqui também. Vou logo aproveitar e adiantar a matança aqui. Beleza, pessoal. Agora vamos realmente começar a destrinchar a Brinstar. Que tem muito item que ficou para trás. Quando eu vim aqui da primeira vez. Inicialmente, logo aqui embaixo. Onde vocês pegaram o Charge Beam. Eu recomendo que vocês desçam com toda a glória. E utilizem um Power Bomb bem aqui. Para poder vocês atravessarem isso aqui com todo o cuidado ou não. Utilizem um... Essa área aqui é muito importante que vocês já venham com... Já venham com Gravity Suit. Porque assim vocês podem destruir isso aqui muito mais facilmente. E pegar... Energy Tank. Outra coisa que vocês podiam fazer. Mesmo sem... Sem a Gravity Suit. Vocês podiam pegar impulso aqui. E fazer isso bem aqui. Cadê? Ué? Não deu certo? Peraí. Não dá para fazer Shine Spark dentro d'água? É isso? Essa que é a limitação. É só dá para fazer isso bem daqui também. Só não sei se ia funcionar sem a Gravity Suit. Mas eu suponho que sim. Porque senão eles não colocariam aquele... Corredor perfeito para a gente fazer um Speed Booster, né? Então, beleza. Coletei mais um item. E agora vamos para o próximo. Deixa eu ver se eu me guiar aqui. O que está faltando eu coletar? Tem um Energy Tank bem ali. Que exigiria que eu tivesse... Power Bomb para coletar. Deixa eu matar logo esse pessoal aqui. Cadê? Bem aqui vai ter uma porta amarela. Exatamente. E aqui atrás terá um Energy Tank. Que também exigiria que você tivesse um Wave Beam para abrir essa porta. Dois requisitos. E aqui vocês coletam um Energy Tank. Beleza. Agora o que está faltando? Está faltando pegar uma Power Bomb. Que está na área anterior. Mais uma vez... Ah, eu tenho que matar todo mundo aqui para poder a porta abrir. De vez em quando o jogo coloca uma coisa dessa, né? Coloca essa brincadeirinha de a gente ter que matar todo mundo. Até parece que o jogo está querendo ser um God of War da vida. E aqui... Vou logo soltar um Power Bomb para revelar tudo que tem escondido por aqui. Cadê? Eu sei que tem uma entradinha por aqui em algum lugar. É aqui? Ahá, é aqui. Vamos matar todo mundo mais uma vez. E aqui... Ah, eu tenho que passar por baixo. Ah, não. Mas aqui eu preciso utilizar, na verdade, é Super Mício. E aqui você consegue mais uma Power Bomb. Beleza. Aqui, para atravessar isso aqui com todo sucesso... Eu tenho que descer aqui. É, pronto. Beleza. Agora deixa eu ver o que está faltando aqui para eu coletar. O que está faltando? Agora eu tenho que entrar para aquele corredor... Acima de mim. Ou será que é esse corredor bem aqui? Deixa eu ver. Não, esse corredor foi para onde eu saí agora. Tem um corredor lá em cima, que é de onde eu surgi da primeira vez. Bem aqui temos um corredor. Vocês devem ir correndo com o Speed Boost para vocês destruírem um certo piso que tem no chão aqui. Aliás, essa área aqui é interessante. Porque aqui não tem nada para vocês coletarem. A única coisa que tem realmente é uma sala de recuperação de energia. Que faz todo sentido. Porque é o seguinte. Essa área aqui foi feita especificamente para ensinar o jogador como utilizar o Shine Spark. Você tem que imitar o que esse inimigo está fazendo. Imita o que ele está fazendo. Ele vai, se abaixa e vai para cima. Então ele vai ficar fazendo essa animação repetidamente. Porque o jogador vai ter que se ligar. Porque ele vai ter que imitar o que esse inimigo está fazendo. Vamos lá, de novo. Eu tenho que fazer a mesma coisa que ele. Então se o jogador não aprender a fazer o Shine Spark aqui. Ele vai ficar preso aqui para sempre. Então ou ele aprende ou ele fica preso aqui. Então esse aqui é o primeiro momento tutorial do jogo. O primeiro momento que o jogo ensina para a gente alguma coisa de útil. E agora? Onde é que eu estou? Ah, essa área aqui é interessante. Aqui embaixo vai ter também uma outra área de aprendizado. Utilizo em Power Bomb. Vai ser uma outra área de aprendizado. Essa porta aqui não pode ser aberta desse lado. Tem que ser do outro lado. Também eu não posso atravessar através daqui. Porque aqui tem um bloco de desmoronamento, né? Deixa eu ver aqui, ó. Exatamente. Não tem como eu atravessar isso aí. Então vamos para a esquerda. E atenção, pessoal. Muita atenção, porque bem aqui vai ter um chão falso. Bem aqui não vão muito rápido. Vão devagarzinho. E bem aqui vocês fazem um pulo no vão. Que aí é um chão falso que vocês podem cair no andar de baixo. Porque eu não quero que aconteça ainda. Assim vocês podem pegar dois supermísseis. Beleza. E agora desçam aqui com toda a glória. E aqui nós teremos... Ah, teremos um save point. Mas ainda não acabou, pessoal. Ainda vai ter mais um powerbomb para eu pegar ali no final do corredor. Só que para pegar a powerbomb eu preciso completar o tutorial que o jogo vai propor para mim, né? Eu vou ter que aprender a fazer walljump. E o jogo, mais uma vez, vai colocar um inimigozinho fofinho. Tentando me ensinar isso. Esse inimigo aí vai demonstrar para mim como é que faz walljump. Ó, lá vai ele. Beleza. Aí você tem que fazer walljump. Então eu nem preciso mais fazer walljump, para falar a verdade. Por quê? Porque eu posso agora fazer spacejump, que é muito mais eficiente do que powerjump, né? Ou do que walljump. Agora vamos subir aqui novamente. E aqui vai ter um powerbomb. Exatamente. E vamos nessa, pessoal. Pegamos mais alguns itens. Agora falta mais um. Falta pegar mais um supermissil lá em cima. Eu já sei onde é que ele está. Já tenho a impressão de que eu já sei onde é que ele está. Vamos nessa. Deixa eu ver aqui o que está faltando realmente. É bem aqui, nesse corredor da direita. Você deve entrar aqui com toda a glória. Porque aqui vai ter um... Você deve correr aqui. Só dá para atravessar isso aqui se você tiver um speed booster. Assim, vocês destroem essa parede aqui. E pegam... Reserve Tank. Mas não apenas isso. Tem outra coisinha bem aqui. Temos um míssil. Mas não é tudo. Tem outro míssil escondido por aqui, em algum lugar. Quer ver? Tem um míssil escondido, pessoal. Dois míssils no mesmo quadradinho. Às vezes o jogo engana a gente. Mostrando o símbolo de como se a gente tivesse pego um item. Mas tinha um segundo item ainda escondido. De vez em quando o jogo faz uma dessas com a gente. E aqui em cima vocês vão poder achar mais um... Super míssil. Peguem um super míssil e desçam por aqui, pelo chão desmoronante. E com isso a gente termina a nossa exploração de Brinstar. Brinstar. Vamos agora voltar para a Crateria. Tem um outro item muito legal para a gente pegar lá. A gente vai ter que passar por uma área de desafio na Crateria. E vamos nessa. Eu não posso atravessar isso aqui sem destruir esse cara antes. Mas sem problemas. Porque eu vou voltar para a minha nave temporariamente só para recuperar meu life. Então eu não estou me preocupando tanto em recuperar os meus itens. Correto? Aqui eu posso ir com o Speed Boost sem problemas. Pegar a velocidade e correr. Feito um desesperado. Vamos nessa. Uou! Essa foi bonita. E aqui é o seguinte, pessoal. Tem uma área aqui da Crateria que eu não explorei adequadamente. Tem alguns quadradinhos que ficaram inexplorados. Mas eu posso resolver isso agora. Vamos pegar aqui o Impulso. E voar. A voar, a voar. Bem aqui. Tem outro quadradinho ali. Cadê? Achei. Agora vamos entrar na nossa nave temporariamente. Só para a gente recuperar nossos recursos. Quando vocês entram na nave, vocês podem salvar o jogo. E recuperar todas as energias e armas de vocês. Você queria salvar. Ah, aliás, deixa eu botar aqui no mapa para ver o que está faltando realmente. Hum. Não, não quero salvar. Aliás, a impressão minha hoje está faltando um... Está faltando alguma coisa aqui. Eu deixei de pegar um... Depois eu vou investigar isso com mais calma. Mas enfim, pessoal. Vamos agora para essa região bem aqui que vai ser a região do desafio. Bem aqui vocês podem quebrar utilizando tanto o Power Bomb quanto vocês podem utilizar o Screw Attack de vocês. Os dois servem. Agora vamos por aqui. Essa região aqui é mais fácil vocês atravessarem utilizando o Screw Attack. Mas só o... 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 O Power Bomb já é suficiente. Vocês pegam o Energy Tank. Aqui embaixo tem uma outra passagem secreta. E cuidado com o ácido. Esse ácido causa dano a vocês. Parabéns ou para mal? Claro que para mal, né, pessoal? Uou. E aqui atenção. Nessa parte aqui com muita atenção. Ó, está vendo que aqui é desmorona? Eu tenho que... O ideal seria que eu pulasse exatamente entre esse bloco e aquele de lá. Deixa eu tentar fazer isso. Opa. Consegui os dois ao mesmo tempo? Consegui. Assim eu posso pegar esses dois itens aqui ao mesmo tempo. Opa. Opa. Consegui. Porque se eu pegar só de um lado eu teria que repetir esse desafio uma segunda vez para poder pegar o segundo míssil, né? Agora está faltando um míssil. Eu deixei um míssil esquecido em algum lugar desse jogo que eu não estou lembrado exatamente aonde. Mas, entre esse episódio e o próximo eu posso fazer essa investigação, pessoal. Para a gente descobrir onde é que está faltando esse maldito míssil. Porque sei que está faltando um míssil. É só isso que está faltando para mim. Para eu completar 100% dos itens do jogo. Tanto é que se vocês forem no menu... Aqui mostra. Eu tenho 99% dos itens. Esse 1% é o que está faltando realmente, pessoal. Então, pessoal. Eu vou encerrar o episódio por hora. E no episódio seguinte nós continuamos nossa aventura. Aqui quem falou foi o Sword Lange. E até mais. Falou. Aliás, pessoal. Eu achei onde é que está o míssil que eu tanto deixei para trás. Estava bem aqui. Lembra daquela parte onde tinha uma água embaixo e algumas plataformas escondidas em cima? Bem aqui nessa sala eu peguei um míssil. Mas eu esqueci de pegar esse míssil aqui. Olha só. Tinha um outro míssil junto de outro. Então é isso, pessoal. Agora está resolvido onde é que estava o último míssil do jogo. Agora sim estou com 100%. Então, no próximo episódio nós iremos continuar nossa aventura, pessoal. Aqui quem falou foi o Sword Lange. E até o último episódio. Falou. Falou.